Viver no presente, no aqui e agora, é uma das formas mais eficientes de encontrar o equilíbrio emocional. Praticar o desapego é uma das melhores maneiras de manter as emoções, sentimentos e pensamentos equilibrados. Nosso ego tende a nos manter divagando pelo passado ou pelo futuro, trazendo angústias, medos e sensações desagradáveis, seja pelo que ficou para trás e não volta mais, seja pelo porvir desconhecido de nossa existência. Buscar o autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo, é um passo fundamental para o despertar da consciência do ser divino que habita dentro de você. E uma das melhores ferramentas para auxiliar nessa busca é a meditação. A meditação é uma prática milenar que não está atrelada a nenhum tipo de religião ou dogma em particular. Ela é uma técnica que vem sendo praticada para desenvolver a consciência no momento presente. É através da meditação que habilidades como a concentração e o foco no presente são criadas e aperfeiçoadas. É através da meditação que aprendemos a aquietar, a silenciar a mente. Não, eu não estou dizendo que através da meditação você vai simplesmente parar de pensar. Não é isso. Através da meditação será possível tranquilizar a mente, aliviar o estresse e a ansiedade tão presentes no dia a dia. Será possível se desapegar dos pensamentos repetitivos e depressivos que provocam esgotamento físico e emocional. Será possível deixar ir. A meditação pode ser praticada para vários objetivos. Dependendo da técnica escolhida, as práticas poderão potencializar o foco e a atenção. Estimular a conexão com o corpo e a respiração. Auxiliar na superação de emoções difíceis. E até alterar a consciência. São inúmeros os benefícios físicos e psicológicos que a meditação proporciona aos indivíduos que criam o hábito de praticá-la regularmente. E saiba que meditar é uma prática acessível a qualquer pessoa que queira desenvolver esse hábito tão saudável e prazeroso. Que cria uma sensação de paz, calma e harmonia interior. Mas se existem várias técnicas de meditação, como saber a que mais combina com você? Eu vou falar aqui sobre algumas das técnicas mais praticadas atualmente. E você poderá escolher a que mais combina com você. Eu sugiro que você experimente mais de uma delas. Sempre com a mente aberta para descobrir qual ou quais podem te trazer mais benefícios em seu dia a dia. Bem, vamos lá então? Uma das mais conhecidas atualmente é a meditação guiada. Como o nome já sugere, a meditação guiada é uma meditação que ocorre em função da orientação de uma outra ou de outro praticante. De uma mestra ou de um mestre. De uma professora ou de um professor. Ela pode ser realizada em grupo ou individualmente. O objetivo da meditação guiada é conduzir quem a pratica por uma jornada de relaxamento físico e mental. Ajudando a acalmar os pensamentos e aquietar a mente. O uso desta técnica reduz o estresse e a ansiedade através do estímulo de emoções positivas. Meditação plena Baseada nas tradições e ensinamentos budistas, a meditação de atenção plena é uma das mais populares aqui no ocidente. A meditação plena consiste em prestar atenção aos próprios pensamentos enquanto eles passam pela mente, sem julgar ou se envolver com eles. É simplesmente observar. É uma prática que combina concentração e consciência como forma de aprendizado. É olhar para si e ter consciência do aqui e agora. Meditação Zazen A meditação Zazen é de origem chinesa e pertence à tradição budista. Seu objetivo é cultivar nossa compreensão, compaixão e paciência. Sua principal ferramenta é a respiração, que auxilia na compreensão do que passa pela mente. Zazen significa sentar-se em estado meditativo profundo. Nesta meditação, é preciso manter-se sentada ou sentado, com a coluna ereta. As mãos devem ser colocadas juntas, formando um eclipse sobre o colo. E os olhos devem permanecer entreabertos, em direção ao chão. Meditação Transcendental Criada por Maharishi, Mahesh e Yogi, a meditação transcendental tem como finalidade aquietar a mente e levar a praticante ou o praticante a um estado de calma e paz. Segundo seu criador, esta meditação é uma forma mais ampla e profunda da meditação, que faz uso de sons e mantras para encontrar o eu verdadeiro e ativar as fontes internas de energia, criatividade e inteligência do indivíduo, promovendo equilíbrio emocional, reflexões internas, relaxamento e alívio do estresse. Meditação de atenção concentrada ou focada Com o objetivo de aumentar o foco e a atenção, a meditação de atenção focada faz uso de vários instrumentos para alcançar seu objetivo. Este instrumento pode ser tanto de ordem interna envolvendo os cinco sentidos, como por exemplo a respiração, quanto de ordem externa, como olhar para a chama de uma vela, contemplar a lua ou ouvir um som específico. Meditação de visualização Esta técnica tem o objetivo de proporcionar relaxamento, paz e calma através da visualização de cenas, imagens ou figuras positivas. Através da visualização, faz-se o uso dos cinco sentidos para imaginar e vivenciar o máximo de detalhes da cena para aumentar a potencialização de suas sensações. Esta técnica também pode ser usada para aumentar o foco e a motivação para a obtenção de êxito em objetivos específicos e para melhorar o humor, aliviar o estresse e promover a paz interior. Meditação em movimento Prática favorável para desenvolver consciência corporal A meditação em movimento é indicada para se alcançar uma conexão mais profunda entre corpo e momento presente. A meditação em movimento pode ser praticada andando através do Tai Chi Chuan, de práticas de jardinagem, por exemplo, ou das outras formas de movimentos suaves. Meditação de mantras A meditação com mantras usa um som que é repetido continuamente para limpar a mente e experimentar níveis mais profundos de consciência. Usada em muitas tradições, as mais conhecidas são a hindu e a budista. Uma das práticas mais comuns dessa meditação é o uso do som OM. Meditação para relaxamento progressivo Como o nome sugere, a meditação de relaxamento progressivo tem o objetivo de reduzir a tensão do corpo e promover o relaxamento. Uma de suas técnicas mais comuns é a de estimular a tensão, seguida de repouso de um grupo específico de músculos do corpo para a consciência total de seu relaxamento. O exercício passa por todos os grupos musculares do corpo. Outra técnica usada por este tipo de meditação é a de imaginar fluxos de energias suaves que viajam pelo corpo, aliviando a tensão. A meditação de relaxamento progressivo é muito usada para aliviar o estresse e relaxar antes de dormir. Estas foram as técnicas de meditação que o canal Desapego trouxe hoje para você conhecer e analisar qual delas é a mais indicada para você iniciar ou se aperfeiçoar na prática diária de desenvolvimento e encontro com seu eu verdadeiro. Despegue, escolha a sua e continue conosco aqui no canal. Você encontra vídeos e áudios que te auxiliam na sua prática de meditação para viver o momento presente, para o desapego do passado e para o desprendimento do medo do que está por vir no futuro. Muita luz para você e até o próximo vídeo. Muita luz para você e até o próximo vídeo.